Rapaziada, eu tô trazendo aqui mais um react e dessa vez cara, é do Darui, ele mesmo cara, ele lançou um rap novo muito, 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 muito interessante cara, personagens muito bom e pelo que, pelo título aqui já dá de ver que vai ser uma parada assim bem, bem incorporada, vai ser um negócio muito legal porque é poder demoníaco, Meliodas, Asta, Naruto e Itigo e alguns pontinhos, então quer dizer que vai ter outros personagens? Talvez. Darui, produção, VPN ou VIPN, não sei, não conheço, mas Rapaziada, sem enrolação, só vai. 3, 2, 1 e... Poder demoníaco, Mr. Master, letra, voz, Darui, ele mesmo, instrumental, VPN, eu vou falar VPN, edição Light AMV, cara bruto. 4, 2, 1 e... Já gostei! 4, 2, 1 e... 5, 3, 1 e... É o Darui, ele mesmo, tamo de volta. Vamos aí! Criado pra ser o herdeiro mais forte dos mundos que há nessa terra, a dor remanescente me fez renecatar o abalto e zoado traidor na guerra. O que a gente tem que gostar? Ah! Eu tomei! Ah, eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! Imito! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! Eu tomei! E até aliados sofrem com a dor de entrar no caminho daquele que pode arrancar a vida é te arrancar Tenho a força do demônio, faço o Lorde Filho de demônio, eu carrego essa marca desde que era muito novo, eu fui desfavorecido Tenho sangue de Estadel que corre nas minhas veias, mas eu sei que não tenho sentido, somente eu que decido Gostei da voz, o poder O sistema ineminente é o que mantenho em vista O demônio enfurecido que extermina demônios, eu sou o furo a rir O demônio exorcista A cabeça demoníaca dentro de mim fortifica o poder interno Perdendo o controle o monstro se liberta, trazendo pra todos o inferno Eles vão saber quem sou, o espírito se torna e fica O meu óculos trouxe a seu foda Muito legal os efeitos que ele deu, pode ter destaque Foda Da cena em si, né É o fome O herói do escudo não mais só protege o ataque, eu libero com escudo e fogo Fora de controle posso machucar meus amigos, é o perigo que me assola O demônio do escudo existe a partir de agora Com poder crescente que ninguém controla Dançador mortal sou fora de controle Em vez de liberação e instala Humilha em batalha, todo oponente perfurando utilizando cada bola Força sobre uma nutra velocidade e regeneração me torna Esqueci o nome desse, foi bom Esqueci o nome desse, foi bom Com a morte não aceito, é me dado um grimório de poder de cinco farias bem mais raro O poder adormecido se vê despertado Força a demonia que me surgia Bater em punho, sucumba, poder liberação total Forçante magia A besta demonia cadente e modifica o poder interno Perdendo o controle o monstro se liberta, trazendo pra todos o inferno Eles vão saber quem sou, o espírito se danificou O meu ódio trouxe a dor no poder demoníaco O meu ódio trouxe a dor no poder demoníaco O meu ódio trouxe a dor no poder demoníaco O meu ódio trouxe a dor no poder demoníaco Ele mesmo Foda Mandou muito, cara Cara, não sei nem por onde começar Cara, que rap sensacional, cara Curti muito Já no começo já deu de ver que eu gostei já Do que ele propôs ali no rap Fazer uma voz meio melódica Botar um efeito legal E trazer uma essência do personagem Que é, vou dizer É um chamariz dos personagens Vai dizer, vai O Asta depois que ele pegou o Grimório lá Que viu que ele é o demônio humano Pó, muito foda Meliodas também Quando ele entra no modo full mode Full mode, né Modo assalto É, é modo assalto Cara, é incrível Tipo, é um dos, vamos dizer assim Ponto de destaque de cada personagem Que ele apresentou, né No Exorcist Que é o nome do anime, né Não é o Kumurahin Eu não sei o nome dele Mas, mano É um personagem muito legal Tipo, todos esses personagens Têm esse lado, vamos dizer Meio demoníaco, né E, cara Achei incrível O jeito que ele abordou Tudo, tá ligado No refrão Também a imposição de voz dele Que ele fez Tipo, botando os efeitos ali De cada cena Tipo, o Meliodas Quebrando a espada Botando o som em destaque Tá ligado Mano Ficou muito, muito legal Cara Parabéns também Para a produção do VPN Não sei se é assim que fala Mas vai VPN Ficou muito boa A beat E a edição também Do Lite AMV Foda Foda demais E, cara Não sei nem o que falar mais, cara Mas Incrível O som Daru E parabéns pelo trampo Evolução drástica, cara Isso é louco Mas É isso, rapaziada Link original na descrição Vai lá Não esquece Não esquece, hein Mas é isso Um forte abraço a vocês Tudo de melhor Sempre, então Tchau Tchau